Salve Família Tube, sejam todos bem-vindos ao meu canal, tá bom galera? Pessoal, eu sou o Matheus Carmo e sejam bem-vindos aí, tá bom? Galera, e como prometido, tá? Parte 2 de hoje, vamos sair da clima, vendendo sorvete com apenas R$10,00 E galera, foi até o local comprar o sorvete, enquanto eu chegar lá, eu continuo filmando pra vocês, tá gente? Vamos nessa aí galera! Chegamos aí galera, ó, vou comprar um sorvetinho aí, ó, nosso amigo flamenguista, tá de boa? Tá o coritiano? Ah, não é coritianão? Ah, tá de brincadeira, então o senhor tá bem? Graças a Deus, por colocar a máscara, fui ver ó, R$10,00 de picolé que eu tô ensinando a galera a sair da crise com R$10,00 Beleza, tá tudo misturadão aí, que nós vamos vender tudo Nossa, sorvetinho ótimo, de ótima qualidade, ó pessoal, quem quiser comprar e é daqui de Itaquá, fica aqui no Manual Feio, tá gente? Só procurar o Flamenguista aqui ó, que ele é gente boa Então galera, eu vou dar um pausa aqui, daqui a pouco eu já volto a gravar, beleza? Tá bom galera? Eu me chamo o Adel, trabalho atualmente no Clamenguista, tá bom pessoal? E galera, hoje eu venho aqui pra vocês, tá pessoal? É a ponta da pista do Caís, tá aí galera? Flamenguista, a ponta da pista do Caís, tá bom pessoal? Então, inimigos ** %, qual a gente coloca o negócio aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera.